Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, meu irmão é a Tia Sli, ó, então... Começando com mais um episódio de BattleBlock Theater. Ah, rebati com o meu... Ah, eu tenho o pé do Sonic! Você tem o pé do Sonic? É o pé do Sonic, mãe! Ah, eu tenho o pé do Sonic! Que ódio! O pé do Sonic. Pronto. Isso porque é minúsculo, mas na verdade é só impressão. Ai, é só impressão, porque eu calço 62, como diria o Poodle. Exatamente, o pé do Sonic. Bom, gente, começando aqui, hoje eu estou com a estrelinha. A gente nunca tinha jogado de estrelinha. Isso aí, eu não lembro, já joguei com isso daqui, mas é... Com o Mickeyzinho, né? Eu não lembro também, mas... Mickey, orelhas compridas. Ele é bonitinho. Ele é fofo. Então? Então vai o Mickey de nós compridas. Sim, vamos lá então. Vamos primeiro tentar descobrir. Tá, vamos jogar. Vem aqui, eu já tenho que te jogar. Ótimo. Peraí, tem segredo aqui embaixo. Não. Não. Ah, não, não. Não tá. Aqui tem segredo. Nossa, tem que voar, 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 voa! Boa! Cheguei. Eu vou me matar aqui. Se mata. Não era como eu queria me matar, mas eu me matei. Não, às vezes tem que ser a jeitada, manda das coisas. Ai, droga. Olha se passou! Peguei! Vai, Momo! Vai, Momo! Momo! Nossa, eu vou ter que ficar aqui, porque a fase inteira tem isso. Boas, passou? Passei. Ai, eu morri. Vai indo, Momo, vai indo. Não dá, não dá. Aqui, eu vou passar. Por que não dá? Porque é a cara do vento. Joga, só minha cabeça. Só minha cabeça. Tira. Não, tira pro outro lado, então, Momo. Você tem que estar... Sobe você, vai. Não, não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não dá. Só tem um jeito. Por quê? Ai, não vai, Momo. Ai, espera aí. Não, corre agora. Não, não quer. Perdemos tempo já. Já, já era. Ai, já agora dá. Ai, droga. O que você fez? Calma, calma, calma. Calma ali, ó. Ele vai fechar ali, ó. Ah, mas perdemos tempo. Ai, droga, Diogo. Tá gema. Teria que vir aqui de qualquer jeito pra... Mas já entendemos ali. Já, já, já fizemos. Cacapu. 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 Vem, Amor. 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 Tá. Vai indo. Aqui é assim. Esquece o Amor, esquece o Amor e vai. Esquece o Amor e vai. Vamos lá. Uh! Ai, eu tenho que... Nossa, joguei linda. Joguei fufis. Joguei fufis. Vai, tira, tira daí, tira. Pronto, não postei, quebrei. Não tem problema morrer nesse momento. Não, morrer não tem problema nesse momento. Vai indo lá pra frente. Você já, Amor, eu cuido daqui. Tá bom. Pode deixar aqui daqui e cuido eu. Ai, droga. Não é pra você ter vindo aqui. Eu sei. Sem querer. Ai. Ai. Pronto. Ah! Virei. Meu Deus. Virei pedacinhos de coisa. Vai, Amor. Vai. Vai, Amor. Ai, que droga. Nossa, onde eu voltei ali? Estamos perto, hein. Não te consegue. Vamos lá, Amor. Boa, Amor. Se você está assinando, se você está assinando. Uh! Bom, Amor. Toca aí, Amor. Nossa, essa eu fui... Nossa, você foi nervosa. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Nossa, Amor, você foi aí. Pegamos tudo ainda. Eu e meu pet Sonic. Pet Sonic. E o legal disso é que ganhei mais duas gemas, né? Porque a gente pegou tudo e ganhei duas gemas a mais. Ah, exato. Beleza. A plus plus. Vamos na segunda. Plus, 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 plus. São as fases em core. Em core. Em time. É um nome bonito pra dizer. Difícil pra caramba. Exatamente. Não! Vai, Amor. Vai. O que você está fazendo aí? Tem errado do outro lado também, Amor. Eu sei, mas... Ah, tá. Vai, vai, vai. Dá tempo. Ah, que bom. O legal é que você tem que tirar os negócios, né? Pra você conseguir passar. Daí você... É, e você morre, né? Você morre. Vai ser salse-fufu. Vai aí. Não sei. Não é por aí. Nossa, Amor. Ah, obrigado, gatinho. Você me ajudou. Você conseguiu. Morri, mas vai indo. Não dá. Tá, 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 tá. Vai, Amor. Vai você, então. Sorry. Vai, 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 vai. Aí você vai pisar do outro lado pra eu. Você tem que sair daí. Sai, 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 sai. Vem, Amor. Não, não, não. Deixa, deixa. Ah, tá bom. Você vai desse jeito? Vem, então. Do jeito a Amanda. Pronto. Cheguei. Vem. Vem, 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 vem. Vai. Agora você pisa pra eu. Pisa lá embaixo pra eu. Pronto, vai. Vai, Amor, Muzico. Opa. Vem. Nossa. Não, pera. Eu vou... É, é melhor você vir do jeito o Lucas dessa. É, porque não vai do jeito o Lucas. É, melhor. É o jeito a Amanda. Ei, ei. Não, jeito a Amanda. Por que eu falei jeito o Lucas? Não. Ih, pegou... Você se apropriou, Amor, do jeito que é seu agora. Não adianta. Não é. É sim. Seu jeito. Tem passagem aqui, ó. E pra onde será que é? Ai, não sei. Não é por... Não. Tinha um ali, Amor. Por que você entrou já? Desculpa. Nossa, a gente até pegou muito pouco. Tava tão fácil de entrar ali. Ah, faltou só um. Tudo bem, mas foi uma fase muito fácil. Tipo, não pegamos a lei, não pegamos um também. Mas... Ah, se quiser depois entrar, a gente repete esse. Mas... Tá bom, mas... Passamos. Coisa. Foi tão fácil essa. Foi tão boa. Nossa, foi tentar pegar aqui. Aquilo não dá o tempo de 10 segundos. É, isso não dá. Isso não dá aqueles segundinhos. Não dá o tempo de eu pegar. Vem. É, você tem que bater aí e já voar. Voar com o quê? Vem. Com a asa que você pega. Vem, Amor. Eu tenho que esperar a asa. Ou não. Sacanagem. Não dá pra pegar. Como não? Ah, dá assim. Dá assim. Desculpa. Não, Amor, não morre não. Deixa que eu vou. Tudo bem, vai. Não vou, vai. Eu fico tentando. Vai, vai. Pode ir. Vai indo pra frente na fase. Vai indo. Tô indo. Vai, vai, Raio. Vai, Raio. Eu preciso de você... Droga. Aqui. Nossa, isso é muito difícil. Porque você não consegue rebater ali onde você tem que rebater. Tem que rebater bem lá. Daqui de baixo, eu acho. Ai, Droga. Botei lá atrás. Deixa eu ver, ó. Ah, deixa eu mais aprir. Ai, desculpa. Vamos, mas eu tenho que ficar pra trás essa gema. Ai, cacete. Yes, peguei. Pegou, pegou. Peguei, mas... Perdei uma fase inteira já. Não é. Mas você sabe o esquema? Vou passar agora? Não. Não? Ah, não. Sei mais ou menos, mas... De pouca adianta. Ai, mas que cacete. Cacete. Nossa. Fui, eu morri. Ah, tá. Tá certo, tá certo. Porque eu morri, tá certo. Nossa. Nossa. Não foi dessa vez, mamãe. Nossa. Vem. Ai, que ódio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, carinha. Você também... Ô, pé de Sonic. Ele encosta na água e ele já se afoga. Pé de Sonic. É muito pé de Sonic, cara. Nossa, não se foi barato aqui. Blob, 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 blob. Aí. Pegou, né, mamãe? Deixa uma pra mim. Tá. That's not good. That's horrible. Já pegou lá, né? Eu já. Vou falar em outro lugar. Ah! Bicho pertelho. Ah, vai ter que esperar spawnar. Tá de boa. Você pegou tudo aqui já? Peguei, peguei. Ô, meu senhor, viu? Vai, Momo. Ai, acabou. Que maldição. Deu na cama. Não vem, não vem no caminho. Peguei. Acabou a minha também. Boa. Ai, acabou, acabou a minha. Eu tava indo de boa. Minha acabou também. Tá vindo mal de boa. Cai na água. Cuidado. Aê! Nossa, conseguiu! Caramba. Isso foi difícil. Difícil é essa aí. Pegamos tudo? Acho que não. Nossa, faltaram duas. Duas gems? Nem vi. Pegamos lá, pelo menos, né? Pegamos. Mas faltou duas gems. Faltaram duas lá. Eu vi uma lá embaixo. Eu não cheguei a ver. Mas eu não... Vamos fazer umas comprinhas? Vamos. Vamos fazer uma. É, não deve ter muito dinheiro, não. Talvez dê pra libertar um prisioneiro só, né, gente? Mas... Tem que ver como faz tudo aqui no nosso lado da... Das trocas? Mas eu não sei. Eu vou comprar um triângulo, que eu tenho pouco. Ah, então... Esse eu já tenho, acho. Né? Compra aí. Eu vou comprar esse aqui. Sobrou doce. Ah, que da hora. Bom, gente. Mas por episódio de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Falou-se. Fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Tchau.